Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, sempre a meia noite estaremos aqui nesse momento de clamor, esse momento de busca pela sua vida, Deus falou comigo para nós fazermos esse momento profético a meia noite, quando os ponteiros dos relógios estão apontados para o céu, para crescermos na intimidade com Ele é necessário crescermos na intimidade com Deus a cada dia, isso acontece quando decidimos buscá-Lo diariamente Jeremias 29, 13, o Senhor diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração é tempo de nós buscarmos a Deus, muito mais do que buscamos até hoje, a volta de Jesus está próxima um avivamento está chegando no nosso coração, que os nossos corações possam queimar por Jesus que os nossos corações possam queimar pela presença dEle sinta essa presença dEle agora te enchendo, sinta essa presença dEle agora invadindo o seu interior que o Espírito de Deus te toque agora, te visite agora receba o renovo do céu, receba o renovo do alto, receba o renovo que vem do Senhor é tempo de quem está afastado voltar, é tempo de quem está caído se levantar, diz o Senhor é tempo de buscar quem está perdido para voltar para o caminho, é tempo de voltar à prática das primeiras obras o Senhor é tempo de voltar ao primeiro amor receba agora essa presença que eu estou recebendo aqui, receba agora essa unção, essa graça sinta o Senhor agora te envolvendo, te abraçando, dizendo filho, filho eu te amo, eu te gerei, eu te formei, eu cuido de ti, eu estou contigo, eu não te desampararei oh Espírito Santo de Deus, Deus fala comigo, tem muita gente envolvida, mas eu preciso de pessoas comprometidas comigo envolver é fácil, mas comprometer é só para aqueles que querem queimar por Jesus querem sentir Jesus, querem mergulhar Jesus, querem ser cheios de Jesus não é hora de nós estarmos apenas envolvidos, é hora de nós sermos comprometidos Deus receba essa oração profética nesta madrugada pela sua vida, pelo seu momento espiritual que você está vivendo tempo de igreja não significa vida com Deus mas vida com Deus significa a nossa intimidade, a nossa busca, o nosso clamor, a nossa intensidade nele não queremos alguém envolvido, queremos alguém comprometido, diz o Senhor oh Sinta essa presença, Deus vai te levar para um novo nível a partir de hoje Deus vai te conduzir para um novo nível a partir desta madrugada de oração Deus vai te levar às águas profundas, à intimidade não apenas estar com Jesus, mas ser íntimo de Jesus, sentir Jesus, buscar Jesus ter a presença de Jesus na sua vida, receba esse toque do Espírito Santo agora no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus agradeço ao Senhor e no nome de Jesus eu declaro profeticamente um tempo novo um ciclo de esfriamento se fecha e um ciclo de renovo espiritual se abre sobre a sua vida a partir de hoje em nome de Jesus amém e graças a Deus glória a Deus, serão sete dias consecutivos de clamor a meia noite e nós vamos estar aqui e eu te espero amanhã novamente que Deus te abençoe envia essa oração para que mais pessoas sejam edificadas fortalecidas e abençoadas aqui é o pastor Flau Marion e contem com a minha oração contem com a minha intercessão até amanhã estaremos juntos aqui novamente a meia noite em nome de Jesus esse grupo aqui ninguém fala para que não pese o telefone por isso que eu deixei ele sem ninguém poder postar nada mas é para edificar sua vida espiritual e te levar a experiências sobrenaturais com Deus durante esses sete dias se você quiser pode mandar o link desse grupo mas alguém que queira receber essa oração conosco também aqui a meia noite fique na paz e que Deus te abençoe poderosamente você pode mandar o livro para a minha vontade e que eu a gente seja o livro e que Deus te abençoe a sacerdote